Mas todas as coisas que eu tenho no mundo passavam de jeta dependendo da minha vida. Eu não tenho nada de mundo, de aprendizagem, de tecnologia. Eu não tenho nada de uso. Eu também gosto do computador. Qualquer coisa que eu tinha na esquerda, eu fui para o Google e busquei. Aí eu tinha um provérbio na holandês que me dava da corda. Eu fui para o Google. Eu fui para o Google. Eu fui para o Google. Para que eu tenha informação correta do meu auto. Eu tinha um telefone. Eu tinha um Wi-Fi e me mandava um WhatsApp. É algo que nós usamos. E não que a tecnologia usamos. Está bom. Então... Eu ganho o tio Ali para conseguir que nós estava de parte comercial. Nós vamos falar sobre temas específicos que nós tínhamos a ver. Vamos conversar com o tio Ali. Ah, wanti a entrevista do programa. Conta-nos! A CIDADE NO BRASIL 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 E, queridos ouvintes, nós trabalhamos com o programa Conta-nos ou se acaba? Tio Ali, tudo bem? Tio Ali, conta-nos nosso ouvintes Que é o seguinte projeto que nos avisa cá para cima Simão de... Não, conta-nos, que é o seguinte projeto Que é o seguinte, conta-nos e nosso ouvintes se avisa Sim, o seguinte projeto está carregando o título Simão de valor Então, é um lema, o lema da vista Duna valor, subvalor back Duna valor, subvalor back Valor para valor? Valor para algo que pode perder valor? Valor para o SMAC? Sim, sim Valor para o SMAC Valor para o valor no momento que a gente não aplica o valor O suficiente Ao menos não sabe como vista o suficiente Então, se a gente aplica ou não aplica Ok, ok Sim, sim. No momento que a gente faz Um... Qualquer valor E... Então, em teorias, esse valor é o valor E o uso, não? Hum... Hum... Nós ouvimos Diferentes coisas que passam na nossa comunidade Então, nós começamos com... Falta... Qualquer valor Então, faz um trabalho para o lugar Não, não? É... Bom, porque a gente tem uma cabeça Que... Um grande lobeista Luminou... Apenas de... Viva... Mira... Que... Um... Que... Um grande... Então... Não é melhor ter... Até dar... Até agredir... Você tem que ficar com... Que parte... Você tem que ver com... E o valor de... Renda... Que tem, por exemplo... Consideração... Respeto... Para... Renda grande... A... Aqui é completo, não? Hum... Agora... Nosso papel é obviar de norma e valor Por exemplo... Norma está... Um... Um... Parte de regra... Se é escrever ou não escrever Tem que não ter uma lei... Por exemplo... Que não ter uma lei... Mas... Gente sabe... Se você tem que ter um convôio... Grande... Então... Você tem que ter um convôio... Um grande grande... Hum... Uma regra não... Que não ter uma lei... Não ter uma lei... Não ter uma lei... Mas... Você tem que ter uma lei... Faz uma lei... Para uma lei... Claro... Porque se eu não ter uma lei... Está notinha... Não ter maqui grau... Não é verdade? Não, não... Mas... Tem um valor... Que você tem que ter uma lei... Que você tem que ter uma lei... Para... Elas grandes должны... Fa uma aula... Que você tem que ter uma consideração... Uh-huh... Não é? Porque... Esse tipo de coisa... Que ele não está tendo em conta... Quando não... Enfimente... Em conto... Independ... Então é o pensamento de uma semana que agora é mais ou menos do ano que o tio Ali faz 20 anos. O personagem do tio Ali faz 20 anos. Então eu estou procurando uma maneira para celebrar 20 anos. Eu estou pensando em uma ideia. Eu estou pensando em um concerto. Eu estou pensando em um show. Uma festa para muitos anos. Mas como eu penso, eu estou pensando em um amigo Espírito Santo. Para mim o Espírito Santo está... Não é muito popular, mas não é sério. É algo mais sério mesmo. Agora eu estou pensando em um concerto. Então eu estou pedindo para ajudar a me ganhar uma ideia de como eu celebrar a festa. É a melhor maneira para durar o chão há 20 anos de novo. Exato. Como o tio Ali. Exato. Então eu estou começando a evoluir. Olha... Durante 20 anos eu estou pensando em uma festa. Um mês. De muito. Mas não é festa. É uma festa. É uma chance que eu tenho que ganhar. Um ambiente. Um ambiente. Um alegria. Para mim ajuda a educar muito. É uma festa. Não é uma coisa principal. Minha preocupação é uma festa. Mas minha preocupação é muito. É muito. Para mim... E... 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 Outra vida. Que me diz, é muito, não é muito. Mas é maior tempo que você tem, é muito como é muito. Que me diz, e todas as partes da vida chegaram, que é muito, e tem grandes tempos, que não pode tirar a sua boca. Constantemente, me trazendo a minha educação. É tudo o que eu faço. Então, dentro da minha cabeça, uma ideia de, é muito importante. Não se manda valor. Por exemplo, se tem um, algo que eu tenho, que eu acabo de usar um cup, então, a minha cabeça, é uma regla, como eu disse agora, quando eu estou a escrever, 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 quando eu estou a respeitar, que eu estou a escrever, quando eu estou a escrever, eu estou a pegar a sua mente. Ele é um valor que eu estou a oferecer, quando eu estou a H esimerkender, e eu estou a giri. Quando eu estou a aburrimento, aí eu estou a fazer conta. Então, eu me disse, viazando quanto alto a minha mente. Foi bom mesmo que a minha cabeça, eu gosto alto talvez, nem compose que eu tenho. Mas, tarde, eu me deu bem alto, já Mal é hora de deixar de ficar alto alto, quando euished em uma mulher sabe por um saco que se cria. Um corpo que caiu, um corpo que caiu de alta, bonita. A alta de marinha que é bonita, mas nós caímos no coração, se tem que virar chute. Então, eu me disse, você aceita esse tipo de coisa que eu me quero durante esse mês e nós vamos pagar tudo. Eu me estima, coração. O coração dá algo de valor para mim. Como você trata esse valor? Me está tendo limpo, me está trazendo sinceramente para o país. Vamos ainda pensar nessa ideia de esse valor. Para nós, todos, cada um pensa como me está tratando o valor, o que é importante para a Bíblia em uma comodidade. Um simão dedicado a valor. Na pensar, Iba, o que você está fazendo, o que você está comportando. Agora, eu vou estudar, analisar. Nós conhecemos, por exemplo, um simão de cultura. E, por exemplo, eu vou celebrar os 20 anos, como o tio Ali, um simão de valor. Um simão de valor. E, como é que você está vivo? Como é que você está vivo? Não é que você não pega o braço. Eu não sei. 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 Eu fiz um começamento. Um dia, eu tenho uma comenda de timidirei. E aí, eu quero ser de alguma maneira de São Nicolás. São Nicolás, agora, com a Bíblia, está dando um regalo. Sim. Ele está recebendo um regalo. Agora, eu também estou dando um regalo para a Bíblia. Agora, o tio Ali, assim. O único que eu estou dando aqui é um regalo com mais bom zê, mais valor. E aí, São Nicolás, mais bom zê é da gasta, é da carpa, é da verabia, é muito bem. É o valor. Então, um negócio, se eu não zê, se eu não tenho a ideia de que eu não vou tirar a xuxa bom, vou tirar a xuxa bom, não sei o que é isso. Mas, se eu estou consciente de que eu não vou tirar a xuxa bom, eu vou tirar a xuxa, vou mirar com o valor para o meu país, para o meu mês, está crescendo. Então, eu tenho que pegar uma coisa, eu tenho que falar com que eu me pedi mais um peticão, eu me pedi mais um peticão no governo, para fazer a xuxa é oficialmente um xuxa de valor. Então, decretar? Decretar. Para o meio de um lance, você tem um decreto com o xuxa de valor? De 12 para 18, ou seja, de 12 de meia, o tio Ali está com 20 anos. Então, declarar de 12 de meia, para 18 de meia, semana de valor. Agora, eu me pedi um dia, agora eu me pedi, como nós por, ver só, eu tenho esse mar aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Agora, só não tem um dia só, eu tenho esse mar. Eu tenho esse mar, durante esse mar aí, durante esse mar, tu rende, tua empresa, escola, parlamento, governo, rádio, corante, tu rende, também, cinta ficha, como nós estamos tratando que o valor não comece de importante para o nosso trabalho. Nós vamos dizer, por exemplo, de um pacuço, onde o valor não é importante para o serviço. Antes do nosso trabalho, pode avisar, todos os trabalhos não, vim cinta junto, vim cinta comera, nós vamos conversar, para nós vamos lá, como nós estamos tratando o nosso cliente não. Nós estamos tratando não suficientemente bom, após nós estamos tratando não, tem mais melhor. Na escola, nós estamos apagando muito não, a vida que ele não tem um ponto de interesse mais, me dá a pensar, uma palavra de valor, uma palavra de maneira de estima. vamos apagando, a vida que ele não tem um ponto de interesse mais, e vamos acessar o nosso cliente não, como nós estamos tratando de estima, o outro. Cada empresa, rádio, de cima aqui, grande, que é o NEPA, e o Inter, rádio de alta, nós vamos pagar, um outro aspecto de valor, um outro aspecto de valor. Um outro aspecto de valor. Onde é o talk show, ele, esconder uma palavra, que é importante, uma palavra de maneira, patriotismo. É um valor. Ok. Há um hold back, é um Cobhão e aonia, é um valor, a obra de uma forma, e um primeiro aconjado, Congratulations! Cotinho, posso dizer que, seja patriótico, mas�� degustado, é um mais av Dz… O personagem é um Henrique, ou seja patriótico, para extraction, e o que era o que era o que era o que era. o que era o que era o que era. Ia ficaria com nossa raça para que o rico é o melhor do trabalho no Brasil Esse país era o que tinha um valor agregado para desenvolver positivo em nossa comunidade. Exato. Nós só tentamos pensar que nossa coisa não é a nossa vida. Então, eu lhe pedi ao governo, lhe dá um regalo, De verdade, de verdade, se estava dando um decreto, se não conseguisse oferecer ao povo, passava uma ideia de que ali foi um pobrecito de ali. Mas eu era muito humilde, porque eu não sabia nada, eu não queria nada. Simplesmente, eu tenho outra fecha que eu poderia oferecer para isso, com o que eu sei, com essa fecha que me trouxe. Mas agora, como eu tenho e não tenho, digo bem, não sei se não, me está acercando, não me está acercando a prensa de tal maneira, mas agora aqui, meus textos estão em cima da média, radio, televisão, Corãn, para esse imã aí existir. Então, durante o programa de rádio, me faz tocar cada hora uma peça para promover um certo valor. e sei da nosso país, of, of, lean on me, of, um, já cantica na, opa, a batalha da minha cabeça, cantica que eu posso promover valor, que eu posso promover consensos. Simplesmente, ele canta qualquer peça, que eu posso promover consensos. E é demais assim, que é um rádio também pode promover de forma. para mim. Já, um, 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 como é bem, um, fast food company, propõe todo dia, um, 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 Com mais respeito, com valor, você também tem dois trabalhos. Exato. Outra banda, eu vou me apontar com dois trabalhos. Como você trata com o trabalhador? Quanto valor para o trabalhador de um papo? Exato. Eu vou me responder a mesma coisa. Sim, o grande passo é te ajudar. Então, com dois trabalhos, você trata o trabalhador. Você tem respeito. Você tem que pegar o trabalho todo dia. Você sabe? Também, é com essa coisa toda a banda. Na escola, muito. O ensinamento está importante, papo? Claro. O ensinamento tem valor, papo? Claro. Sim. Como você trata o ensinamento? Você vai na escola, vai na escola, vai na escola. Vem na escola, no dia do trabalho. Vem na escola, então, escuta o trabalho da escola, na escola ou na escola. Evite, não dá valor para o meu estudo. Sua forma é de, de maneira. Você tem que ver, valor algo amplo. Quando você tem uma turma, você coloca uma valor para conhecer. Uma vez que o ensinamento tem valor para o valor, Sim. Biblioteca, por exemplo, propõe que quem quer rentar em um porto de lado com um valor de maneira lesa, importância de lesamento. Ah, ué. Mano que outro valor... Outro valor máximo. Por exemplo, no serviço de telefone, que manda mensagem constantemente para ver. Avali dê simã ei, não por manda mensagem nem com certa palavra de valor. Avali dê tal. Por exemplo, jama-me não a som-op. Por exemplo, a palavra do obedo, ou pensa um dia assim, né? E, 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 companhia de telefone, e não por manda mensagem para não usar donam todo dia com uma palavra de valor. Figur, figur. Sim. E também é algo que avisa positivismo. Exato. Vandona valor, subvalor de nossas comunidades imágenes. Exato. Exato. Nós mudamos algo que um corpo nos muda para... Passamos... Ai, valor para a vida. Quando... Quando... Quando me ponesse aí? Passamos... Quando tem valor para a sua vida, eu notarei o que é nosso papel de começamento. Um... Corre, põe a sua vida na peligro. Quanto valor para a sua vida, Dimbabu? Obvio. Obvio. Como trata a sua vida? Valor. Bota corre, pen, boy, school? No. Bota corre, dry, round, square... Sim. Exatamente. E... Ehm... Assim é. Não é porque da... Ehm... Pensar de diferente maneira. Me... Que é por exemplo, de um parlamento. E não vai para que tu... Quando trata o valor, não. Quanto valor do povo que tem para nós parlamentares, não. Quando trata nosso povo. No outro dia, Ali, lembra-me se teve um curso de no BIMBEC, de maneira de casa, que se chama agricultura? Sim, sim. Suranha, nós temos que dar BIMBEC, de maneira de... Mas tem outro aspecto para... Algumas que eu estou apiando... E em curso de rádio, outra pessoa está... Para mim a vista, está algo... Muito complicado. Cultura bem viva. Cultura bem viva. Exato. Ainda me se vira com um... Durante a semana... Um time de manhã trabalha em show... Um show, um programa... Estão parecendo... O BIM. Uma de vocês vem da WGC... Para tomar 10 milêndios... Para tomar 150 milêndios. Mas assim aqui... Com a cooperação de media... Em teoria... Vocês estão pensando... Em todos os correntes... Vou colocar... Todos os dias... Uma palavra de valor... Viva a sua front-page. Todos os dias... Todos os correntes... Vou colocar uma palavra de valor... Viva a sua front-page. Interessante. Pensa... O que é uma palavra de valor... De caso aqui? Respeto. Respeto... Uno... União. Entre outros... Paz. Exato. A sua profundidade... Mas amplia como pode. Sim. Exato. Com a nossa... Com a minha palavra... Consideração. Consideração é uma palavra... Um valor mais importante. Consideração. Com a nossa... Qual é uma consideração... da nossa comunidade? Ou ainda mais? Ou muito? A nossa turma é uma consideração... Ou muito? A nossa turma é uma consideração... A nossa turma é uma consideração... Com a outra... 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 com a vizinha, se eu consigo vizinha, onde eu ando e digo, oxon, você não sabe, eu tenho uma coisa estranha, você vai ter uma coisa estranha, mas você vai ter uma coisa estranha, mas você vai ter um valor, com muita diferença em um barrio, eu não sei se eu conheci, não sei se eu não, para não saber como eu tenho, daqui a me está, já, na hora, me espera, para chegar um dia para qualquer coisa, você não sabe, não sei se eu não. Essa valor é muito bonita, não sei se eu não sei. Minha mamãe sempre, eu sempre me lembro, a minha mamãe, que eu tenho um coração para me esquecer, com esses muitos valores que eu me chamo de minha mamãe. Oh, verdade? Sim, eu me chamo de minha mamãe, Berta Inésia. Se eu me lembro da minha vida, eu me chamo de minha mamãe, então eu me lembro da minha mamãe, com 75 anos em dia. Um valor agregado, um valor agregado mesmo? Mas minha mamãe não me lembra nenhum dos seus valores, mas nunca, o valor que eu conheci minha mamãe quando eu falo de minha filha, ela era fiel da minha mãe. Sim, não? Segundo, tem a minha mamãe, minha mamãe está cozinhando, que é o pensamento que um ano depois chega. Ah, você cozinhando, né? Não, um ano depois chega. A minha mamãe não me lembra, mas a minha mamãe está cozinhando, que é o pensamento que um ano depois chega. Um ano depois chega no momento. Exato, exato. Uma valor agregada bonita. A minha mamãe está cozinhando, mas a minha mamãe está cozinhando, mas a minha mamãe está cozinhando, e como se é aberta? Exato. Uma coisa vai compartilhar. Exato. Mas a minha mamãe não se pode contar qual tipo de valor aqui, o que é o que é o que é o que é o que é? Exato. O que é o que é o que é o que é o que é? Uma pessoa que é o que é o que é o que é o que é, Exato com o que é o que é o que é o que é? Porque agora, depois, é a pessoa que é o que é o que é, é uma pessoa que é muito melhorada. Qualificado por uma forma, ou você vê, ou o que tem álcool, ou o que é, E agora, é uma pessoa que é aquele de tudo nesta... Technology, que ela tem um... um... Eu entendo que se o valor virar grande, a média ajuda para ser grande. Esse é um plano bom pensar, Avi. Então, eu gosto de me indicar que você não vai dar uma volta e você vai criar uma possibilidade, e dar uma chance para o valor aqui vir. Temo não de valor dentro da discussão, da prensa. Sim, eu falo que é um sistema de educação. Eu falo que é um valor para a educação. Eu não estou ensinando a rede que não está... Não, eu estou educando. Quando eu falo de educação, eu falo que é uma norma, valor, comportamento, etc. E se eu falo assim, todos os 20 anos, como o tio Ali, tanto com muita como com muita grande. A metade de uma... No momento em que uma grande falha com muita, Precisa que eu compreendia essa imensura grande. O que eu falo? Por exemplo, eu falo sempre em grande, não, para dar um desejo para que eu faça isso. Porque eu falo de uma imensura... Não pedir sim, eu falo muito bom. Mas se eu falo muito bom, eu falo muito. Eu falo. Eu falo maior... Música E eu falo muito bom. Mas se eu falo de começar a educação, eu falo... Mas se eu falo rir, eu não falo sayam. Eu não tenho barriga de mamãe. Vem a nossa... Papel com ele... Passa a mão de você... Dá-me um copo... Que tem a minha cabeça... É esse tipo de coisa aí. Mas... É parte aí... Deve ser mais valor aí... Nós por... Buscar solução... Papel... Buscar solução... Para... Nosso problema não. Pois apesar de nós... Reacção do governo... Aqui nós vamos botar... De renda de imprensa... Brow out e... De choc, né? Segura. Qual é a minha vida? Sim, sim, sim... Pena vida... Pena aqui... Então, eu quero... Que eu vou me mandar um pedi-choc... Então, eu quero... Que um... Se machina aqui... Me acerta... Um se machina... A mim... Respetar. Se o governo decretar... Que tem um valor... Um valor... Um valor... Nacional? Sim, um valor grande. Um valor oficial? Sim, tem um valor grande. Eu não sei... Com quem... É... Agora eu não compro... Ele... Como eu mandei isso? Para quem eu mandei? Bom, basicamente... Eu mandei... Um ministro de... Eh... Enseiança... E aí eu mandei... Mais velho... Na sua oficina... Ehm... Eu não sei... O que vai acontecer... Depois eu não... Há uma carta de examen... Não sei se eu recebo carta... Ou algo... Ehm... Sim, mas... Mas... Na verdade... Eu não sei... Há uma... Um problema... Polêmica? Sim, um problema... Mas... Eu estou buscando... Uma maneira para solucionar o problema... Uma maneira para avisa... Eu não sei... Para... Não se deve constatar... Então... Ele... 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 Não... Ele... Um valor... Um valor... Exato... Atualmente... Eu... Agora eu fiz um bo liberals... Mas no peticão... Pra... Esse ruim de valor... Vira... Um... Se mais importante... Numéu... Com o nosso... Thomas... Está bom... Para quê? Só que o valor... É melhor? Eu sou necessário... Ejeito... Com essas medidas... Com a comunidade... Eu... Eu não... Eu não... Nem pensei em 들�εις... Como ele... Habe... Então... Então, eu vou contribuir mesmo. Eu não quero pensar em que você está aqui, vai assim aqui, eu confio de uma prensa Então, para o próximo ano, eu vou mandar um... Outra coisa que eu quero dizer, vinte e um ano. Vinte e um é o meu número favorito. Eu vou... Não, mas eu vou me dizer que eu não tenho pensamento, o pensamento que eu não sei para que você está aqui para sair. Não, nós vamos constatar mais caída da nossa irmã. Nós vamos constatar agora, ou vamos fazer algo para lançar a irmã. Ok. Para dia 22 de bem, para dia 28 de bem. Exato. Isso é simão de valor. Isso é simão de valor, não é isso de vários avos, com o meio, mas se você está usando algo oficial, você não tem uma abertura oficial de via... E... como você? Ministro da Papia... Que color você tem? Tem um colorado específico? Tem um emblema maranagem? Um tipo de gênero? Não tem, já que não, ainda tem um lema, que está dando valor para o valor. Mas, na verdade, o que eu estou pensando aqui é que o nosso amigo René não saiu a avisar para acercar 200 para o WAC ainda, se não colocará um logo, talvez um pancarte, mas eu não sei se não me pegará. Tudo o que eu quero fazer é colocar um caminhão para mim. Um gênero assim com a rádio portuguesa, televisão, a gente me diz ok, mas o meu gênero é uma coisa de um caminhão. Eu comecei a fazer uma coisa de um caminhão. Eu comecei a fazer toda a parte do corso. Eu comecei o meu pai e eu comecei a sentar um balde de palo, mas eu comecei a ver o valor. É o valor de trabalho. De buscar trabalho. Se eu senti aqui, aqui não é trabalho, mas aqui não esporrasse para... Vamos lá no negócio, nós mesmos aqui. Ou seja, realmente algo se não pode sair fora de uma conversação. Nós nos entramos, nós estamos aguardando, assim, copiando o que é bingo, algo, mas ainda nada vai começar um negócio nos mesmos então. Kiko. A vida é trapã. Algo assim, assim, Kiko. Vamos, vamos, sinta, pensa, o que é que nós vamos bingo, o que é que nós vamos rar. Vamos dar atenção no valor. Exato. Atenção, a palavra bom, atenção. É um show. É algo assim, um pouco, não vou pertence. Talvez seja bom. Se eu me ensinava, estava em um show, caminhando, quem também toca, quem também canta, quem também assim, papel de valor, eu vou até mirar mais ali. Mas agora eu me ensinava que uma empresa tem um pouco custo. Eu vou colocar um pouco de papel por dia com uma frase de valor. Por favor, e você? Mas eu queria que o nome seja chamada Euricina e com o assunto de Alice no 20 aniversário. Então, ela foi lançada com a Páscoa, no 20 aniversário, e ela nasce. Mas depois, se eu estava em um célebre oficial, na teoria, mais que viagem da carta, em algum momento, se o tio Alice, com 20 anos, vai perder o assunto, não sei, mentira. Por que eu quero fazer uma foto de 20 anos? Eu quero fazer uma foto de 20 anos. Eu quero fazer uma foto de 20 anos. Eu quero fazer uma foto de 20 anos. Eu quero fazer uma foto de... Mas o que eu estou pensando... Exato, exato, exato. Exato, exato. Exato, exato. Ele apresenta como um regalo. Mas a dona foi para o regalo, hein? Aí nós temos um momento para pensar. O que é legal? Você quer aprender simbancultura, pegada, carne de cultura, pegada... Não, não, não. Não, não. E não é bom, se é um cimão oficial. Você quer aprender simbancultura, mas o que é? E o que é? É simbancultura, que é bem atrope. Agora, aqui, o que é? Eu tenho que voltar para mim, não, não... Estar com um... 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 Para de 8, de 12 para 18, sim, de 12 para 18 e mais para nós de uma ou outra maneira, de uma ou outra maneira para dedicar atenção ao valor Para a turquisa para o americano, europeu, japonês, incluindo transmissão Para a turquisa para o americano, europeu, japonês, incluindo transmissão Para a turquisa para o americano, europeu, japonês, incluindo transmissão Para a turquisa para o americano, europeu, japonês e americano que é incomparávelmente bom Para a turquisa para o americano, europeu, japonês e americano, europeu, japonês e americano E o time de gana, um televisão novo, novo! Prome prêmio? Dois pessoas da gana, um smart lab 3D 60 inch De dois prêmio? Dois pessoas da gana, um smart lab 50 inch De três prêmio? Vinte pessoas da gana, um plasma de 42 inch E de quatro prêmio? Dois pessoas da gana, um gift check Na razão de 200 inch Pagam na Mangusa Supermarket Fecha de campanha da 10 de março De 5 de junho E o sorteio da 6 de junho Seis horas da tarde Na foodcorp Mangusa Hypermarket Marcena Hardware É um de Pueblo, turcos, pabotraja e trecha boca Selecção grande de mercancía para carpinte, pipefeter, metzla e electrician Boar Machine, Grander, baratíssimo de marca na renomba Makita, Skeldewal e Black & Decker Groove Pine, Benander e Baitender, marca Camilotti Mesa de quatro e seis pia com a dobla de dois Filp, lombrante para backstain e flor de batom Contact plane marca Wilsonar Pego, blanco e chiniche de Espanha Para o jardim, nos tintura de maneira Timor Machine Blower, chapi, harpa e hopi más Ventana de sensas, completo, casi na mitad de pré Marcena a tuer de sul, para um rabotento trabalhoso Servicio rápido, eficiente e profissional Este chalda aqui está valido na turnos filial da Marcena Hardware Trinta e nove aia, é um de Pueblo Marcena Hardware Corso, até boiúcuta que retém boa economia VIRGINIA COLOR SPECIALIST A ABRI NAMPORTA NAMPADUNABO SERVICIO DE CALIDAD E BONPREIS É LUGAR COMPORTA MÁS CUJES DOZ MIL COLOR DI PERF E NO PABE MÉS DI COMBINACIONAN DI COLOR E SEITA SU ESPECIALIDAD E SI BOQUE, PA BOCAR LUCI DE VERDAD TAN A VIRGINIA COLOR BOMESTERTA SITUA AIA, NA RUSSO FALTUER NOVENTINUEVE TELEPHON, 868 85 95 JABRI IJALUNA PA JASABRA QUARTO PASÉ OCHO PA QUARTO PASÉ UN QUARTO PASÉ DOS PA QUARTO PASÉ SEIS E DURANTE TEMPORADA DE FIN DE AIA AQUI TURJA DOMINGO JABRI DI NUEVO ORPA UNOR DIMERDIA DO ESCOAR DA PUEBLO DE CORSOU COMPLETO AIA NA VIRGINIA COLOR SPECIALIST CORSOU, ATAMUYUPUTA QUERETEM BO ECONOMIA CENEDY'S VLOG AND SAFE SERVICES ESPECIALMENTE PA E DIAN ANDI TEMPORADA DE CARNAVAL PA LAS DONAN, CARPINTE, E TUR CLIENTE NA EN GENERAL NANTIN VENTA DI TUR TIPO DE SLOT CANDAL PISA, PASERA E PROTECHA BOCAS E NEGOSI PA E TENTO MALO CONOSTE DEN NANTIN DOOR CLOSER, PANIC BUS, HEAVY DUTY LOCKS TUR SORTO DE CANDAL, GRANDID, MEDIANO, CHIKITO DIFERENTE CANDAL CO POTRARRIBA UNLIABI E SISTEMA ASI NA YAMA KICK ALAI TAMBÉ NOS POD OFRECER TUR SORTO DE COPIA DE LLABI PA CASA, AUTO, PORTA, PA BANCO E OTRO TIPO DE NEGOSI NAN NOS TIN BANKER SAFE DEN STOCK DI DIFERENTE TIPO E MARCA DROP SAFE, HOME SAFE, LAPTOP SAFE BLEQUI DI PLACA DI DIFERENTE TAMAIO KEARAN, LABELS E ASSORIO NAN POPUTA NA BOILABI DI CASA CENEDY'S KILOC AND SAFE SERVICES SITUA AERA RULSOVELT 2X 223 NUMBER DE TELEFON 869-5363 OFF FACTS 3-8-60-84 HARMONIA HARMONIA BOTIENA DI SALUD NUMBER 1 UNA CORZOU TINTURO SORTO DE SUPRIMENTO NAN NATURAL MANERA VITAMINA PRODUCTO NAMPA BAJA PESO PROTEGINA Y HOPIMAS PRODUCTO NAMPA DESAYUNO MANERA ENTRE OTRO FLAKES DI TUR TIPO DE TRIGO MUSCLI PAPA LECHE DI ARROZ ALMENDRA OF DI SOYA SAZONA NAMPA DREACHE BO COMINAN NAMS SMACK DI SING MSG SAUCE NAMPA DE SOYA MAIONEZ KACHUP E DRESSING TUR TIPO DE JUICE NANDI FRUTA E DI VERDURA LIMONADA NATURAL TUR TIPO DE TENAN HIERBA E DI FRUTA PRODUCTO NAMPA COCHINAN MANERA PASTA ARROZ E QUINOA UN VARIEDAD DE PRODUCTO NAM GLUTEN FRUY MES TE MISSA MUCHO HOPE VE NONSE POR MENTIONAR PASA SI NONSE O MIXITA ARMONIA PROFESOR KERN CAMPOER SIN NUMBER PAS TRAS DE CEROX NUMBER DE TELEFON 737-90-75 OFF ARMONIA DE SAFAN 117 PROMECO DE SAFAN RESORT ORA BOTA BAISTAT NUMBER DE TELEFON 838-54-33 BOTA HAGEMPLEADO NAN SERVICIAL BAYUDABU E DONABU TUR INFORMACION ARMONIA BOTIENA DE SALUD NUMBER 1 NACORZOU BRINGYAM BROTHERS, AGENCIES, AND GAME ANTES CONTINENTAL MILING AYA NANI WALAVEN SONG FLOWER ERNNYA PABOLO TANG AREPA PANG BUSHI PANG SERA COOKI TUR POS BUSHI ADM SPRING OF FLOWER ERNNYA PUTO WA DUSA RONKASOW BATRA PANG BUSHI DIPASTO PANG SERA PANG FRANSES FUNTI MARKAR FUNTI PRONTO RIPO MERCADO E FUNTI GUSTA TRA UBON FUNTI PAPO COME COMES CUSUELLAMBO STOBAR COLO STOBAR E... PUNIDA DINESTIA NOSTIM PUNIDA PPURTI PODE FESTIA DALINHA PAPO GANZ BACA CABAI CAPRITO PORCO CACHO E FAMOSO SPRATCH PPURTA E GUSTA E MAISI PUNIDA TRIGO GRANO Para mais informações, o programa Telefone 461-6627 Of course, para a personal na Premium Products Agencies NB Kami na antes da para a Continental Mailing Aya na New Haven Premium Products Agencies NB A gente não está bem como junto com o Tio Ali Não se me conta se vive A conta do meu vida Uma iniciativa com o Tio Ali Vem com a conexão com o seu 20 aniversário Como o Tio Ali E que para de 12 a 18 de maio Está simã Com o nosso dedicação a valor Algo ali, Tio Ali Alguma ideia mais Conta-se de uma iniciativa que vida Com o nosso por visualizar Durante a nossa prática Com o MST mira esse mando de valor Como está Com o seu agelo e o seu desejo Para celebrar o 20 aniversário com o Tio Ali Sim, mais alguma ideia Por exemplo, onde devem estar com o nosso por Vem com o que se chama valor de dia Durante esse mando Por exemplo Mescos com a média Família, empresas, escola, igreja Centro de barrio, biblioteca Parlamento, governo Algo de um grupo folclórico E não pôr escola E seja, para cada dia Ou mais que um via Dê em cima Um valor de dia Para reflexionar E valor de dia Porta, por exemplo Responsabilidade Qual é que a minha Se é de uma família Nós temos um papel De responsabilidade Quando nós estamos atendendo Com responsabilidade De empresa Também nós nos sentimos A própria Com o responsável Para a dona Dê em cima Por exemplo Aqualecta Com o responsável Traga durante a Você não está Responsável Suficiente E caso Que eu venho Com o cliente Da KF Que a minha Lá Uma Dê em cima E se É de uma maneira Não Por exemplo A mesma maneira A companhia maneira UTS. UTS também é por um valor de dia, todo dia é demanda uma frase de valor para o usuário. Por exemplo, uma outra frase, você pode decidir usar perseverança. Quando você pode falar assim, clink-link, agora você vai ouvir você, você vai ouvir a palavra perseverança. Então, eu vou dizer aqui um tipo de explicação sobre perseverança. Essa é a ideia do que, por exemplo, quando você usa PIN, WhatsApp, Facebook, Twitter e tudo isso aí, quando você se sente, pensa em uma palavra com a nossa valor, manda para outra. Nós vamos mandar notícias, xiste, manda uma palavra de valor e diz que você pode falar de uma animada e você pode mandar. Por exemplo, manda uma palavra e diz que você tem fé em Deus. Fé em Deus é um valor. Você pode mandar uma palavra e diz que você tem fé em Deus. Seja positivo. Você sabe que essa palavra não é uma palavra de valor. Por exemplo, você pensa que uma emissora de rádio pode introduzir também uma rubrica que se chama PIEÇA DE VALOR. Por exemplo, cada hora, você tem uma uma peça que dá um certo valor. Por exemplo, você tem uma peça que não tem uma peça de valor. Você tem uma lanta e assim. Ok. Essa é a maneira como você pensa com os turistas para participar. Por exemplo, quando eu estou na biblioteca, eu estou na biblioteca. Com a pesquisa de valor. Até a hora que eu estou na biblioteca. O que é isso? Eu estou na biblioteca que eu estou na biblioteca de Natal. Na biblioteca, eu estou na biblioteca de rádio Delta. Durante essa semana eu não tenho um espaço comercial para o cliente. Isso envolve um espaço para o cliente. Não tem muitos clientes. Eu não me chamo de PIEÇA. Esta é uma frase de valor. Ok. 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 Gracious, sim. De uma cooperação. Porque a gente vai cooperar e interessar mais... Que é uma coisa de valor, um programa de valor, então... Não vai acontecer nada. A gente pensa que... E tem uma pessoa que pensa... Pensa por algo assim... Então... Há um... Um... Cash-out por aqui. E você pensa... Epa, esse valor tem um valor econômico aqui. Segura, segura, segura. Então... Esse é um tipo de pensamento... Então... Cada mês que eu participava... Não vai criar mais ideias... Vem criar mais ideias... Uma ideia criativa... Com... Não pode participar nessas semanas de valor. Interessante. 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 Antes... O caso... Que você começava... Quando você explicava... Os dias de 12 metros... E o que dia? Já a luna? Sim, os dias de 12 metros... Então... O dia domingo... O dia de mamã... Miquela... Por exemplo... É... 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 Média... Prensa... Política... Partido político... Trata... O nosso binradio... Conoce a papia de outro... Que é? É... O nosso... Conoce a papia de outro... É... Gobernação... Tráfico... Servicio... 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 Turca... Menda... Deporte... E vida mesmo... Ficando... Vida mesmo... Algum... Para que... Mira que valor... É... Então... Algum de... É... É... Responsabilidade... Integridade... Tá... Algum... a boca de política na roupa, fé de Deus, atitude positiva, productividade. Você vai trabalhar, vai sentir, vira, 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 e você vai ter verdade para o sangue que você cobra. É o valor familiar, o valor de uma família. Liderazgo e perseverança. Entre outros, o valor... Isso é uma iniciativa, Fiari? Sim, eu tenho uma honra para o meu amigo Espírito Santo, para iluminar o momento, e eu quero um bom projeto. Já, nós não vamos... Dune vida. Dune vida. Dune vida. Dune vida. Assim, naímicamente, nós damos uma conscientização, nós estamos dando valor, dando valor na coisa tão positiva, não? Muita querer é ter um valor agregado em um sentido tal, com o nosso, não sei lá, um pouco, um cambiamento antigo, dando um positivismo de brotar, não? De acordo, de acordo. Esse aí é o pensamento. Esse é o pensamento. Nós vamos... Estarmos de ver com as coisas negativas, nós vamos nos mirar, nós vamos nos constatar, e vamos repetir que tem alguma coisa negativa, e vamos nos tomar no lugar. Como nós estamos dando valor, qual é o valor que nós vamos mudar, ou fortificar para nós dar o valor que nós vamos mudar. Nós vamos mencionar agora, um valor de maneira... Como é que você vai encontrar? Um... Atitude Positiva. Uhum... Como nós vamos atender... Um... 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 Nós somos uma comunidade, todos nós cremos em nossa comunidade, mas não é uma pessoa de valor. Sim, sim. E eu quero repetir, mas eu gosto muito de falar que eu vou mencionar isso aí. A única relação que você tem com o tio Ali, tá? Que você está com a sobra, vai cumprir 20 anos, como o tio Ali ganha essa ideia aí. Deus me regalou essa ideia aí para o meu terceiro povo. O povo que você me encarguei? Sim. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Depois disso aqui, vamos pensar no momento um governo... Agora, vamos pensar no dia 12, não? Sim. No momento em que nós estamos pensando que no tio Ali passado, nós entendemos o papel da igreja, mas não esquece ele em novembro. Vamos pensar no valor em novembro. Mas você quer me dizer o papel da igreja? Não. Mas eu quero no povo que há um simão que eu não posso colocar ênfase e reflexionar sobre o valor. O meu terceiro é o simão de tio Ali. Se alguém da minha mãe me enviá-me, você sabe que o tio Ali tem uma boa ideia, mas não esquece ele em novembro? Doe. Doe no novembro. Sim. Exato. Seguro. Então, eu quero pensar na minha mãe que, por exemplo, a minha mãe dedicou essa imagem a minha mãe. Então, nós sabemos organizar essa imagem e dedicá-la a minha mãe. Esse é o centro. Então, ele aparece sempre o valor. Ele dá uma imagem de valor. Obvio. 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 Então, eu quero pensar. O único que eu acho que é assim, para essa reflexão de... 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 vinte anos de tio Ali, é que... saque um bucho. Então, eu tinha... Quando você disse? Um material, eu saquei um bucho. E um conto, que também reflete valor. Então, algum dia, o rima não que me atraja. Pode refletir valor, maneiras como, por exemplo, ora múcheta múcheta. Uh... Então, eu tenho um conto da vista e múcheta não que... se... Mãe com o papi manda buscou... Tapa bocinha. Não paciente conversar com o buchinha. Então, eu tenho um conto da... de... 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 Eu vou... pra... vou comprar um bucho em teatro. Então, eu pensei, sabe? Mas eu, eu tenho... um par de CDs que eu fiz aqui. E eu fiz como... seis... sete CDs. Mas eu pôo cinco juntos. Então, são cinco neles aqui. Eu tenho um plano... como eu chamo? Plano 555. Ok. Eu tenho 5 cd de Tio Ali, possivelmente 55 florinhas. Já vou aqui, tenho que avisar de um período de semana de valor. Eu prometo que sei, e me senti muito claro para ter mais emocionado por começar aqui. Então, para essa abertura larga, para sobre o que você vai, esse dia aqui, constantemente, voando a mão, sentando a mão e pedindo-me três semanas. Então, eu me importo aqui para não pegar um pouco. Duas compreendimentos aqui, muito largas. Então, essa aqui, eu vou pedir... Por exemplo, que não tem nada de Tio Ali. Que não tem nada de Tio Ali. Que não tem nada de Tio Ali. Que não tem esse paquete aqui. Que tem 5 cd de 50, poesia, rima, cantica. Especial, especial para muito. Aqui não custa para muito. Então, 5 cd de aqui junto, tem esse paquete aqui. Isso custa 55 florinhas. Então, grande parte de entrada para... Por sacar e-book. Esse aqui, não me quer fazer sacar e-book para muito não. Durante esse momento de valor. Então, eu... Me dá espera com... Se não, com o jato em telefone acaba, meu número de telefone é 526 45 45. Ou para o Facebook mesmo. Na Tio Ali. Se não tem número de telefone é 526 45 45 45. É muito fácil. Sim. Fácil. É fácil. Se não tem número de telefone é 526 45 45. Sim. Se não tem número de telefone é 526 45 45. Se não tem número de telefone. Se não tem número de telefone. Se não tem número de telefone. Sim. Tem número de telefone. Aqui. Eu vou fazer o neto para pegar o fundo? Para pegar o e-book. Se não tem valor, eu vou dar uma maneira para nos apresentar o e-book. E isso é barato? Para cinco CDs? Claro, claro. Vem a ver se é um rato. É que não tem material etílico, não tem custo muito. Se tem DJ ainda, não tem... Se tem DJ que não tem custo muito. A gente toca a peça integrada e a peça é muito. Então é bom tempo, não tem custo a peça. E o número de telefone é 526-45-45. E agradecimento, grandíssimo. Eu vou começar, se acabou o grande. Vídeo Delta, meu programa Conta Nos. Sempre, sempre na polícia de João Vio. O que mais é que eu lembro, eu tenho carta para a média em inglês. Durante... Ok, ok. ...em... Não, aqui não. Durante os 20 anos, quando eu passei... Um dos grandes aliados de trabalho de João Vio, que eram os médios de comunicação... Que eram de Corã, de Rádio, de Televisão... E algum produtor independente... Que também queria... Desenvolvimento e sustentávido João Vio. Porque sempre quando eu cheguei... A média... Eu tenho que... Então... Eu tenho que reclamar, não? Porque... A média não é que tem custo de trabalho. Eu tenho que reclamar, não? Eu tenho que reclamar, não? Eu tenho que dizer... Nunca... Eu não senti... Repressado... Para que eu cheguei a reclamar algo. Não. Não. Eu tenho que dizer... Eu tenho que ter um programa na rádio... Na rádio mesmo... Para reclamar... Algumas coisas que eu tenho... Na rádio... Porque... Não está bom... Para asal... Para o povo atender... Então... Eu tenho que agradecer a Deus... Que nunca... Eu não me repressava... Seca a média... Que o atendimento... Que o atendimento... Não. Eu tenho que agradecer imensamente... Então... Eu pensei... Que eu quero fielmente... Que esse valor aqui... Que vai virar... Um valor mediático... Com... Com... Com força. Com força. Que eu quero me... Enquanto... Que ele me envencou... Em hora de que... Está ainda... De maneira oficial... Mas eu viva de um pueblo... Antes de outro... E também... Em sua vida... E depois está em concernir... O meu trabalho... Exato. 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 Não se pode falar. Vão junto com você. Vão junto com esse valor aqui. Vão, vão, vão. Vão de um valor no que realmente tem valor. Exato. Ou menos aqui com mais uma proposta que eu vou... Eu vou colocar assim, né? Vão de um valor no que realmente tem valor. Esse mão de valor, na verdade, eu quero pedir à comunidade para participar na Gê. Para sobrar, eu não te costava nada mais com um pouquinho de tempo. Então, eu vou investir um pouquinho de tempo agora. Para amanhã, eu vou ter uma vida tranquila, sem preocupação. Para sobrar, nós valoramos. Se nós vamos ficar na terra, assim aqui, nós não vamos viver tranquilo. Minha comunidade aqui. Tchau, éxito. Éxito que o programa quer. Minha comunidade aqui, né? E eu tenho seguro que o programa é mais médio. Sim. De um quadro, de promover, vender e vender aqui. Minha comunidade aqui. Minha comunidade aqui. Minha comunidade aqui, né? Sim. Que isso é o nosso olhar. Que isso é o nosso olhar. Para dias dois, dias três, dias quatro. Com essa rota da nossa comunidade. Minha comunidade, exato. Minha comunidade aqui, minha comunidade é bom. Minha comunidade é bom. Minha comunidade é bom, grande. E nós estamos assim. Tudo bom, irmão. É muito bom. É muito bom. Sim, mas na Rádio Delta, sempre estou a dar espaço aqui. É muito bom. Minha comunidade. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto